Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Se você gosta de cenários luxuosos e futuristas, então com certeza você já deve ter ouvido falar na cidade de Dubai. Os Emirados Árabes Unidos é provavelmente uma das cidades mais luxuosas do mundo, com uma arquitetura inovadora e tecnologia que deixa qualquer um admirado, além de ser um verdadeiro parque de diversões para quem é apaixonado por arranha-céus. Afinal, lá você pode achar atrações como o Burj Khalifa, o maior edifício do mundo com 163 andares e mais de 820 metros de altura. E é claro, né, que a cidade não é conhecida como Cidade de Ouro por acaso, pois saiba que Dubai acumula fortunas só em suas construções e movimenta muito dinheiro com o turismo. Para se ter noção, só Burj Khalifa, por exemplo, teve um custo altíssimo de 1 bilhão e meio de dólares. Dentre todas as coisas absurdas que Dubai faz com o dinheiro, nem todo mundo ficaria surpreso ao descobrir que eles até têm projetos subaquáticos, não é mesmo? Então, vamos conhecer um pouco mais das riquezas dessa cidade, antes de falarmos sobre o tema. Então confira! Coisas que você só encontrará em Dubai Se você gosta do conteúdo do canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de chegar ao ponto de fazer trem submarinos, Dubai já colocou muitas outras surpresas em nosso caminho, mas ainda assim não podemos evitar a surpresa. Pode ser que uma cidade que a todo momento pensa em um arranha-céu novo, não pareça mais capaz de trazer algo diferente para a arquitetura. Mas é claro que estamos falando de Dubai, pois saiba que o Emirado, ainda este ano de 2020, promete construir seu projeto futurístico e inovador, a Torre Dinâmica, e um custo estimado de 1,2 bilhões de dólares. A ideia é construir um hotel que seja uma torre totalmente rotativa, e sabemos que executar uma proposta tão ousada e inovadora não será nada fácil, tanto que o projeto começou a ser trabalhado em 2008 e ainda não foi concluído, mas tudo parece estar ocorrendo muito bem. Todos os andares são rotativos e levam cerca de uma hora e meia para completar uma volta, custando entre 4 e 40 milhões de dólares para comprar um apartamento ou um andar inteiro. Mas cada um poderá escolher a velocidade e a direção da rotação de seu próprio andar. Agora, imagine como seria muito bom poder achar um ângulo perfeito para ver o nascer do sol, sem nem precisar levantar do sofá, bastando apenas rodar o andar inteiro. Então se você tiver 40 milhões de dólares sobrando, isso é possível. Além disso, pessoal, esse arranha-céu será o primeiro pré-fabricado no mundo, o que significa que cada peça individual responsável pela rotação ou qualquer material específico serão feitos em fábricas comuns e enviados até a construção, e andares inteiros serão encomendados dessa forma para que depois sejam colocados no edifício, como uma grande construção de legos. E isso fará a construção ser 30% mais rápida do que a de outros arranha-céus. Seria esse o futuro da arquitetura? Também não deve ser surpresa para ninguém que Dubai é a casa do fantástico Museu do Futuro, que se tornou um dos pontos de referência mais caros da cidade e foi avaliado em aproximadamente 110 milhões de dólares. Seu formato ovalado lembra um joelho humano e foi muito difícil de construir, a ideia é com isso representar a percepção e o conhecimento. Outra coisa interessante é que no interior teremos várias outras maravilhas, da tecnologia humana, provavelmente as coisas mais caras e criativas que a humanidade já inventou, com tecnologia de ponta. Uma coisa que não pode ficar de fora, o museu explora temas como a relação entre humanos e robôs, a relação entre robôs e inteligências artificiais em prol do desenvolvimento humano, a forma como essas inteligências artificiais podem afetar as decisões humanas em um futuro não tão distante e coisas assim. Todas essas maravilhas estarão em exposição quando o museu for aberto no final desse ano, e é claro que todos os amantes de tecnologia esperam com ansiedade. Mas e você, visitaria este museu? Burdial Árabe O Burdial Árabe também é outro exemplo da riqueza e excentricidade de Dubai, programado para ser o primeiro hotel sete estrelas do mundo. E por conta disso, apesar de ter sido construído em 1999, ainda segue sendo um símbolo de todo o luxo que a cidade árabe pode oferecer. Para se ter noção, esse hotel é uma ilha artificial construída pelo homem. Claro que um projeto desta magnitude não poderia ser barato e o investimento para essa obra-prima da arquitetura ficou em torno de 1 bilhão de dólares, até porque o trabalho pesado já começou logo na dificuldade para fazer uma boa sustentação na areia para um prédio desse porte. Em um quarto relativamente simples desse hotel, você precisaria de pelo menos 2 mil dólares por noite, mas a experiência deve ser incrível, afinal, são quartos dignos da realeza, literalmente. Aliás, já que falamos em ilhas artificiais, saiba que a costa de Dubai é cheia dessas maravilhas. Arquipélagos inteiros foram construídos sob medidas para os mais diversos desejos ou necessidades, então o Burdial Árabe não é o único prédio privilegiado em uma ilha dessas. O melhor de tudo é que elas nem parecem artificiais, então você pode mesmo se sentir relaxado e longe da civilização em uma luxuosa casa na ilha. Uma das ilhas artificiais mais famosas é a chamada Palma Jumeira, construída em 2007, inteiramente com pedras e areia, para dar ares bem naturais, mas você pode imaginar que até o transporte de todo o material não foi barato. Então, essa cidade ilhada tem um valor estimado de 12 milhões de dólares, sendo que desse valor pelo menos 1 bilhão e meio são do Hotel de Luxo Atlantis, que tem o seu próprio parque aquático e um aquário submerso para visitação. Muitos desses arquipélagos formam imagens, como é o caso do famoso arquipélago Mundi, que fez uma representação dos continentes do mundo e também o maior ainda chamado, The Universe, que imita a própria Via Láctea, mas boa parte dessas ilhas foi perdida pela erosão e pelo tempo, já que a crise global dificultou as manutenções. Entretanto, Palma Jumeira está num arquipélago em formato de cavalo marinho, e você pode fazer um passeio de helicóptero para conferir o lindo desenho nas águas costeiras de Dubai. Então, depois de todos os exemplos que mostram o que a arquitetura e a criatividade de Dubai são capazes de fazer, você ainda vai ficar surpreso com o trem subaquático? Não vou mentir, eu continuo surpreso, porque não estamos falando de qualquer trem. Pois essa máquina veloz é capaz de ligar Dubai à cidade da Índia, em apenas duas horas, fazendo uma viagem praticamente em linha reta por debaixo do oceano, através de um trem ultramoderno. O projeto envolveu duas nações em sua preparação e construção. Até o momento, essa enorme linha férrea tem uma extensão de 2 mil quilômetros, mas como essa maravilha tecnológica funciona? De acordo com um vídeo oficial lançado por uma empresa de publicidade, essa viagem é possível por conta da instalação de um grande tubo flutuante entre a superfície e o mar arábico, fazendo o papel da linha férrea tradicional que conhecemos bem. Sendo assim, não é como se esse trem andasse pelo fundo do mar, ele apenas flutua dentro da água até chegar a seu destino suspenso e sustentado por uma rede de plataformas flutuantes. Mas e aí, você teria coragem de fazer uma viagem submarina? Porém, antes de pegar esse trem para a Índia, que tal fazer umas comprinhas? Dubai já tem o maior shopping do Oriente Médio, mas é claro que a cidade de ouro não se contentaria com tão pouco e por isso planeja terminar ainda esse ano a construção do maior shopping do mundo todo, a ser chamado de Dubai Square. A construção custará 2 bilhões de dólares, tornará a realidade um edifício do tamanho de 100 campos de futebol, com direito a uma Chinatown, e seu próprio sistema de iluminação e climatização, ou seja, será praticamente uma cidade completa dentro de Dubai, toda voltada para o lazer dos turistas. Lá você poderá encontrar de tudo, desde ginásios esportivos até parque aquático. A essa altura você já deve estar bem fascinado com todas as luxuosidades de Dubai, mas isso ainda não é tudo que você pode ver por lá, pois saiba que a cidade Aladim é um projeto turístico orientado que nos mostra um mundo totalmente novo. O lugar tem 4 mil acres no total, e seu maior símbolo são suas 3 enormes torres que realmente foram inspiradas nas torres descritas na clássica história de Aladim. Nesse prédio você encontra de tudo, desde hotéis até escritórios, e os três são interligados por uma longa ponte bem decorada, e que conta até com ar-condicionado. Além disso pessoal, existe uma réplica gigante da lâmpada do gênio do Aladim, e esse projeto custou nada menos do que meio bilhão de dólares, uma fortuna investida só para fazer os visitantes sentirem que fizeram uma viagem completa pelos Emirados Árabes. De qualquer forma, para conhecer todas as belezas de Dubai, realmente é preciso muito tempo e principalmente muito dinheiro. Mas e aí, qual desses lugares você iria querer visitar primeiro? Conte aqui nos comentários e até a próxima e boa viagem! Fui!